Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai conversar sobre como o COVID tá virando um jogo pay to win, ou seja, pague para ganhar. Pra quem tá assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado, na semana que ele foi lançado, no mês que ele foi lançado, sim, gente, esse vídeo saiu da enquete que vocês escolheram, essa enquete aqui, entre o jogo de simulação Home Street e série de flashbacks do COVID, eu vou explicar daqui a pouquinho como que a série de flashbacks do COVID entra nesse assunto do pay to win. Desculpa pela minha voz e como eu sofri, então provavelmente todos os outros vídeos vão estar comigo com essa voz na lista fada. Primeiro, feliz dia das mães para todas as mães que assistem o meu canal, sei que são muitas, se hoje não for dia das mães no dia que você tá assistindo, feliz dia das mães atrasado ou adiantado. Agora, o que é pay to win? Pay to win é basicamente um modelo de monetização de jogos. Pay to win significa pague para vencer, pague para ganhar, então vocês já devem ter uma ideia de como ele é aplicado, certo? Basicamente, se você joga um jogo por muitos anos e não compra nada, não faz nenhuma compra, você tá em um certo nível, você ganhou de alguma certa forma, você tá em algum elo, porque você joga há bastante tempo, aí se alguém entrar agora e comprar todos aqueles pacotes, todas aquelas coisas que aparecem, comprar dinheiro, comprar pacote de dobro XP ou comprar coisas que te dão, por exemplo, peças do guarda-roupa, essa pessoa vai conseguir te alcançar em bem menos tempo do que os 3 anos que você ficou jogando. Deu para entender mais ou menos? Isso é um dos exemplos de como o pay to win funciona na prática, mas é basicamente, se você não gasta dinheiro no jogo, você vai demorar muito mais para subir de nível, para ganhar o jogo, para conseguir ser aquela pessoa assim ó, top no jogo, você vai demorar para ser essa pessoa, enquanto alguém que acabou de entrar no jogo, não sabe nem o que tá acontecendo, sai comprando tudo, compra aqueles pacotes iniciais, compra aqueles pacotes de várias coisas, consegue passar você bem rápido. Por mais que você joga há mais tempo, meio que é um modelo que se você gastar dinheiro, você tem muitas vantagens no jogo em cima das outras pessoas, você ganha mais rápido, você consegue mais coisas. Agora, qual é a relação do termo pay to win com a série de flashbacks nova do COVID? Se você acabou de chegar no COVID, ou, você tá vendo esse vídeo meses depois, mas também acabou de chegar no COVID, vou mostrar para você o que é essa série. Bom, o jogo faz algumas séries, normalmente uma por mês, para te dar alguma coisa que você teria que comprar, por exemplo, um acessório de cabelo, ou um pacote de adereço, ou às vezes os dois. O COVID faz isso para colocar mais acessórios de cabelo dentro do jogo, e ao mesmo tempo, dar uma chance para quem tá jogando, no momento que eles lançam essa série, ou há mais tempo, terem esse acessório de cabelo sem comprar. Mas não se enganem que eles também lançam acessórios de cabelo só para compra, sem chance de conseguir em rali, em série, em qualquer outra coisa. Normalmente, essas séries são de 5 até 8 desafios, e são desafios normais da linha do tempo, que você gasta cash para completar eles. Porém, gente, essa série que saiu agora, que tá ativa agora, é uma série de flashbacks. Sim, flashbacks, aqueles desafios que você tem que gastar diamantes para fazer eles, porque são todas peças de estações passadas. Essa é a segunda série de flashbacks que eu já presenciei no meu tempo do COVID, eu sei que já teve mais alguma, ou algumas antes de eu entrar no jogo. Faz uns dois anos e pouco que eu jogo, nem lembro mais a conta, na verdade. Mas enfim, ó, essa é a série, a gente tem que fazer 4 desafios, outra vez eram 5, eu acho, eram mais, para ganhar um acessório que eu particularmente odiei, mas eu vou fazer de qualquer jeito essa série, porque, além de um dos desafios, andarem no Rally, é um acessório, né, gente? É um acessório que eu, que não gasto mais dinheiro no COVID, vou poder conseguir ele de graça, porque eu guardei muitos diamantes, inclusive eu tava com 47.700 diamantes antes de começar a fazer a série, então eu já perdi bastante dinheiro, eu sei que teve gente que perdeu mais. Mas eu guardo esses diamantes faz tempo, né, gente? Faço muitas ofertas, faz muito tempo, então eu tenho a chance de completar essa série de flashbacks sem gastar nada, mas é porque eu tô há mais de dois anos no jogo, é porque eu faço ofertas até pijol porque eu tenho Android, é porque eu guardo muitos diamantes, eu assisto vídeos, então eu tô aqui faz tempo, né, gente? Eu sei todas as manhas pra ganhar o diamante. E agora? Quem acabou de entrar no jogo? Aí que tá o ponto do termo Pay to Win com a série de flashbacks do COVID. A gente tem dois públicos que são atingidos por essa série de flashbacks. Um, o povo como eu, que estamos jogando o jogo faz um tempo já, que a gente tem diamante ou não tem também, mas a gente já conhece o jogo, já conhece o sistema de flashbacks, a gente conhece e a gente tem pelo menos um pouco mais de diamante, talvez não. Mas a gente joga faz tempo, a gente sabia que isso poderia acontecer. A gente foi avisada, como eu falei no meu último vídeo de COVID. Por outro lado, a gente tem as pessoas que acabaram de entrar no jogo. Se você acha que tem pouca gente entrando no jogo agora, você tá muito enganada. Se você acha que o jogo faz 5 anos que existe, pouca gente entra. Cara, muita gente entra todos os dias. Muita gente já entrava antes da quarentena. Então, agora, muita gente tá quarentena, que a gente não tem muita coisa pra fazer. Muitas pessoas passaram por um período de, nossa, não tenho nada, nada, nada pra fazer. Começaram a procurar jogos e encontraram o COVID. Me encontraram, gente. Eu sei disso, porque eu vejo no meu grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição, muita gente nova entrando no jogo. Então, pensa você. Coloca no lugar dessa pessoa que acabou de entrar no jogo. Ou se você acabou de entrar. Meu, vamos pensar aqui. Com 1.200, acho que é diamantes iniciais. Quando que uma pessoa que acabou de entrar no jogo vai conseguir fazer essa série de flashback? O que ela vai ter que fazer? Meu, mas você acabou de entrar no jogo, você tem zero acessórios de cabelo. Você quer querer acessório de cabelo de capuz? Por quê? Você não tem nenhum acessório de cabelo de capuz. Eu tenho os dois que tem já. Um que é mais ou menos um lencinho e aquele capuz mesmo. Então, eu meio que poderia deixar passar essa série. Mas como eu tinha diamantes guardados, eu decidi fazer. Então, você que acabou de entrar no jogo e não tem nada. Meu, é muito útil um acessório, né? Pelo menos você vai ter algum acessório pra usar em algum desafio. Se você usar vários desafios, você pede acessórios de cabelo. Agora, me diz como que você com 1.200 diamantes vai fazer. Primeiro, ofertas da Tapjoy. Cara, não dá tempo de você completar uma oferta da Tapjoy que vai dar muitos diamantes pra você. Em, tipo, uma semana e pouco, sabe? Você pode até completar em uma semana e pouco. Mas isso não significa que você vai completar a tempo do primeiro desafio que você precisa fazer. Então, assim, o Covet foi muito idiota de ter colocado essa série agora, na minha opinião. Porque várias pessoas novas acabaram de entrar no jogo. Elas não vão ter diamantes pra fazer. Mas aí que tá o Pay to Win, gente? Porque a pessoa vai ter que comprar alguma coisa pra conseguir completar essa série. Vamos lá para as opções que uma pessoa que acabou de entrar no jogo não tem diamantes. Ou também uma pessoa que não tem diamantes pra fazer essa série tem. Quais são as opções que ela tem? 1. Não fazer a série de flashbacks. Ok, não vou fazer. Tô nem aí pro acessório de cabelo. É feio. Vamos ignorar a série e seguir a vida. 2. Não fazer a série, ignorar ela e comprar o acessório de cabelo depois que a série terminar. Gastar lá 32 reais pra comprar o acessório de cabelo. Porque é melhor do que você não ter diamantes e não ter o acessório e não ter nada. 3. Fazer os flashbacks, fazer a série comprando diamantes. Eu não tenho diamante pra fazer essa série. Então eu vou comprar diamantes. Gente, lembrando que eu não tô falando só de jogadoras do Brasil. Eu não tô falando da nossa realidade que, tipo, a gente não compra diamante. Tem muita gente lá fora que compra diamante sim. Então a pessoa que acabou de entrar no jogo, que gasta dinheiro com jogos normalmente, é uma opção pra ela comprar diamante, sabe? E 4. A opção mais comum que todo mundo tá fazendo, que eu tô vendo, é a compra de pacotes de flashbacks. Que custam 3,90. Na verdade, nos Estados Unidos é tipo 1 dólar. E aqui custa 3,90. O que acontece? A pessoa vai fazer a série de flashbacks, mas ela não vai gastar todo o diamante dela. Ela vai fazer a compra de pacotes de roupas antigas, né? De roupas de flashbacks. Aqueles pacotes de moda. Pra comprar 3 itens do pacote. E pra poder fechar o desafio, pra poder enviar o desafio. Só que você comprando esse pacote, além de você conseguir fazer a série de flashbacks, conseguir fazer esse flashbacks, ter peças antigas, você também tá aumentando o seu guarda-roupa. Já pararam pra pensar? Você tá gastando dinheiro não só pra conseguir completar a série de flashbacks e ganhar a história de cabelo, mas também pra subir de nível. Você tá gastando dinheiro real pra essas coisas. Ou seja, colocar essa série de flashbacks agora foi uma técnica pay to win pra gente gastar dinheiro no jogo. Pra eles ganharem dinheiro, pra gente comprar pacote, pra gente comprar o acessório, pra gente comprar diamante, pra conseguir completar a série. E essa série de flashbacks causa pânico em todo mundo. Aí a gente tem mais uma situação que aconteceu recentemente, que eu, inclusive, fiz um vídeo que é sobre o dia que o Covid liberou compras grátis, né? O dia do bug. Eu não vou explicar aqui. Se você quiser ver... Até porque o vídeo que eu fiz explicando o que aconteceu teve 18 minutos. Então, há muita informação. Eu vou deixar o link dele aqui e na descrição. Mas, basicamente, gente, o Covid tirou nessas coisas, né? Teve gente que não foi punida, que não teve essas coisas retiradas. Sim, eu fiquei muito brava com isso, né? Mas a gente vai engolir, tipo... Eu não vou ser a pessoa malvada que vai dedurar pro Covid, que é, ó, você não tirou os prêmios lá daquela pessoa que se aproveitou do bug. Eu não vou ser esse tipo de pessoa. E eu espero que você não seja também. Deixa o amiguinho feliz. Pelo menos alguém vai seguir feliz com esse bug todo. Muita gente ficou sem muitas coisas que tinham comprado. Eu mesma tinha comprado coisas botas. Eu tinha comprado botas, essas coisas são maravilhosas. E eu fiquei sem. Aí o que acontece? Dá aquele negócio, tipo, mas eu tive por três dias. Eu quero de novo, eu vou comprar. Então o Covid tirou nem todas as nossas coisas. Por quê? Pra fazer a gente ficar com vontade e comprar elas. Pra gente ficar, nossa, mas eu quero aquela capa muito cara, antiga, aquela que custa mais de R$1.500, eu vou comprar. Eu vou guardar dinheiro pra comprar. Vou fazer ofertas, vou assistir vídeos. Beleza, aí você tá dando dinheiro pra eles, mas você não tá gastando do seu bolso, né? Porém, gente, como eu falei, tem muitas pessoas que compram diamantes. Então, com certeza, teve gente que comprou diamantes pra comprar aquela peça de novo, sabe? Se não teve também, ok, mas foi uma estratégia do Covid, isso sim. Porque eles poderiam simplesmente resetar o que eu acho que seria mais justo, como eu falei. Eles poderiam tirar tudo de todo mundo. Acabou, beleza. Mas você deixar por uns três dias a pessoa com os itens e depois tirar... Só depois dos 20 primeiros, você fica tipo... Ai, eu quero, aquele negócio era meu, eu usei um desafio, eu quero usar ele de novo, cadê minha bota? A pessoa vai querer comprar. E se ela comprar tudo de novo, ela vai gastar todos os diamantes dela. Então o que ela vai fazer? Comprar diamante. Outra coisa também é que esses novos acessórios que estão saindo agora não são voltados pra pessoas que acabaram de entrar no jogo. O que é terrível, né? Porque tem um monte de gente entrando no jogo. Me dá um acessório de cabelo, meu. Por que você faz isso? A pessoa ganha um acessório de cabelo e só pode usar no nível 14. Meu, chegar no nível 14 é cansativo, ok? Não é uma coisa que você vai chegar em uma semana. Você não chega no nível 14 em uma semana. A pessoa vai ficar tipo... Ai, eu quero, eu quero, eu quero. Vai querer jogar, jogar bastante. Comprar as coisas, comprar mais pacote, fazer mais flashback. Comprar diamante. Porque diamante é a moeda principal e tu não tem como transformar diamante em cash. A pessoa vai ficar talvez motivada pra conseguir chegar no nível alto e vai gastar até chegar lá. Só que ela vai ver que tipo, se torna meio impossível você chegar no nível alto mesmo comprando as coisas. Se você acabou de entrar no jogo, né? Você vai levar mesmo assim tipo 6 meses pra chegar. Eu acho, né? Não fiz essa conta. Só sei que eu jogando há mais de 2 anos, eu estou nível 53 atualmente, sem fazer cash, sem comprar cash, sem comprar diamante. Nunca comprei diamante. Eu levaria mais 3 anos pra chegar no top level, contando que eu levo 16 dias pra subir de nível, mas cada nível novo que surge é um mês. Eu fiz a conta certinha e deu 3 anos pra eu chegar no top level, gente. 3 anos. Eu jogo a 2. Deve ter jogado desde o lançamento do jogo, talvez eu tivesse chance de chegar no top level agora. E além disso também, os acessórios de cabelo que já passaram, né gente? Os pacotes de adereços que já passaram. Você acabou de entrar no jogo, você viciou, você já tipo, chegou no nível 20, sei lá, você tá realmente viciado no jogo. Você vai querer um acessório de cabelo que você não tem. Você vai querer comprar, você vai querer gastar os 32 reais, tem gente que compra um por mês. Você vai ter que comprar, até porque se você não tem alguns acessórios de cabelo, você vai com certeza tomar bomba em algum desafio. Você vai ir mal em algum desafio por não ter certo acessório de cabelo. Então o que que acontece? Você vai vendo aquele acessório várias vezes. Você vai ficar frustrada que você não tem, que você não consegue usar, que você não consegue montar o look certo, o look tendência. Você vai acabar comprando aquele acessório de cabelo. A única vez que eu comprei foi na Black Friday. Sinceramente eu não vou gastar mais dinheiro no COVID, nem na Black Friday, nem nada. Porque eu estou contra o COVID depois que eles fizeram a respeito do bug. Isso também é um modo pay to win. Você ficar vendo o acessório de cabelo e você nunca mais ter a chance de conseguir ele. Você só tem como comprar? Cara, qual é a chance de você comprar? Eu sei que muita gente já comprou. E por último, o prêmio de 800 mil na estação. 400 mil a gente vira criadora de tendências, ganha alguns prêmios bem legais, alguns prêmios a mais, assim. Só que o COVID sempre fala que vai ter um prêmio extra pra quem chegar nos 800 mil. Ou seja, você chega na meta e quando você chegar na meta, você dobra a meta. Só que, gente, vamos lá pensar comigo quanto tempo leva pra chegar nos 400 mil. 400 mil são quantos níveis avançados? Quatro níveis, né? Cada nível, a partir do 15, 16, 17, é 100 mil pra passar. Então, você passa 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Você avança quatro níveis. Se você fizer a continha que eu fiz aqui nesse vídeo sobre quanto tempo leva pra avançar de nível, né? Eu levo 16 dias. Vamos arredondar pra 15. São dois meses, gente. 15, 15 e 30. 15, 15 e 30. Eu levo dois meses pra chegar nos 400 mil. Óbvio que chutando pra menos, assim, porque tem rali, tem prêmios de flashback, tem desafios e prêmios semanais que eu faço sempre. Então, tem chance de eu chegar mais cedo nos 400 mil. Mas, normalmente, é tipo um mês e meio, dois meses. Agora, pra chegar nos 800 mil. Então, mais dois meses. Dá quatro meses. Quanto tempo dura uma estação? Exato, gente. Uma estação leva três meses. Ela passa em três meses. Então, eu ia levar quatro meses pra chegar nos 800k. Isso não é possível. Como que eu faria, eu, que não gasto dinheiro no jogo? Que não faço cash? Que não compro cash? Como que eu faria pra chegar nos 800 mil? Impossível, certo? Ou seja, eu teria que ou gastar dinheiro no jogo, ou comprar cash, ou fazer cash. E é nisso do cash que eu quero chegar, gente. O cash não é dentro do jogo, né? É aquele sistema de você enviar, fazendo uma conta nova. Então, tipo, é fora do jogo, simplesmente, porque você não chega a jogar com a conta. É fora do jogo, mas também é pay to win. Com certeza, o Covid sabe que isso acontece, claro. Acontece, acho que desde que lançou o jogo, não sei. E por que eles não tiram isso, né? Porque senão as pessoas vão parar de jogar. Mas isso é pay to win por quê? Ah, e eu não tô gastando dinheiro quando eu faço cash. É por isso que eu faço cash. Porque eu faço meu cash. Eu não compro, eu não gasto dinheiro. Meu amor, você não tá gastando dinheiro, mas você tá gastando o quê? Tempo. Então, é pay to win do seu tempo. É pay tempo pra vencer. Você gasta seu tempo fazendo um milhão de contas. Eu, na verdade, não sei exatamente como funciona. Eu sei que tem vários tutoriais por aí, mas eu nunca parei pra ler um tutorial, tipo, certinho. Mas eu sei que você tem que criar contas fakes no Facebook de qualquer jeito. Então, você tem que inventar nome, inventar taxa de acimento, sei lá. Todas as coisas que tem que colocar numa conta do Facebook. Cara, quanto tempo leva pra você conseguir, tipo, fazer dinheiro suficiente pra chegar nos 800 mil durante 3 meses? Menos, até 2 meses, né? Porque eles deram o prazo final, o final do mês passado, gente. Tipo, 15 dias antes da estação acabar. Você tinha que conseguir chegar nos 800 mil. 20 dias antes. Quanto tempo você não gasta fazendo esse cash? Você tá pagando o seu tempo pra vencer. E se você não tem tempo? Você paga alguém, você compra de alguém o cash. Gente, por favor. Eu não tô falando que é errado. Não tô falando que eu sou contra. Não tô falando que você não deveria fazer isso. Eu só estou abordando fatos. Que você gasta tempo, sim, pra fazer cash. Inclusive, já vi muita gente falando. Eu não faço cash porque perde muito tempo. Eu não tenho paciência. Se você não tem o seu tempo, você vai comprar de alguém o cash, certo? Você vai comprar de alguém que tem tempo. Aí você vai estar gastando dinheiro real do mesmo jeito. Então, o COVID tá virando um jogo pay to win. Não digo que ele é, porque ainda tem jeitos de você conseguir jogar como eu jogo, né? Conseguir notas boas nos desafios. E conseguir as coisas. Mas é só porque eu jogo faz muito tempo e guardo muito dinheiro. É a minha estratégia de jogar. Talvez, pra você... Você que não consegue guardar dinheiro. Você não consiga jogar o jogo. Você fique frustrado. Igual aquela pessoa que comentou que esse jogo não é um jogo que é a vida real. Não sei se vocês viram. Vou tentar achar. Se eu achar, está aparecendo aqui. Se eu não achar, daí eu tô apontando pro nada. Que tá falando... Dava nas reviews do Google que o jogo parece mais a vida real. Porque as coisas são caras. Você gasta dinheiro e você fica pobre rápido. Então, é isso que vai acontecer. Se você não gastar nenhum tipo de recurso que você pode gastar no jogo. Tomara que eles freiem isso. Mas eu, sinceramente, acho que eles não vão frear isso. Eu acho que eles vão continuar cada vez mais se tornando um jogo pay to win. E cada vez mais se fechando pra novos jogadores pobres. Tipo, se você não gasta dinheiro, se você não tem um cartão de crédito, meu amor. Se você não pode ir lá no mercado comprar um gift card. Se você não pode comprar na internet um gift card da Google, da Apple. Você vai ficar de fora, entende? É isso que vai acontecer. Vai se fechar pra novos jogadores. Então, esses são todos os meus argumentos pra falar o porquê que o COVID tá virando pay to win. Não sei se bem que são argumentos. Eu acho que é mais fatos. Não sei. Me digam vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que o COVID tá virando um jogo pay to win? Você acha que é possível jogar o COVID sem gastar um real? Eu tô fazendo essa experiência. Mas é óbvio que você já jogou há muito tempo. Eu não acho que seja justo eu fazer essa experiência. Porque eu já tenho muito dinheiro guardado. Mas e você? Que começou a jogar agora. Você acha que você vai conseguir continuar jogando? Chegar no nível máximo sem gastar um dinheiro ou um tempo? Me falem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Se inscreve no canal, gente. Tá rolando várias enquetes esse mês. Pra decidir o tema dos meus outros vídeos. Então, vocês que vão decidir tudo que vai aparecer aqui nesse canal. A partir de agora. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. E de entrar no meu grupo do Facebook. Tchau! E feliz dia das mães pra todas as mamães que me assistem.